Música A Jornada Mundial da Juventude ainda não iniciou, mas o Media Center está uma maravilha. E aí a gente tem gente do mundo inteiro. Vamos ver aqui, ó. Opa! Lima. Lima. Chiapas. Chicago. Miami. Lima, agora a gente tem que saber um pouquinho de como está sendo essa experiência para elas, né? E aí? Eu estou muito feliz de ficar agora como voluntária na Jornada Mundial da Juventude. Eu estou muito feliz, as pessoas aqui no Rio de Janeiro são maravilhosas, é um país de verdade muito, muito bonito. Bem-vindos a este lugar cheio de bendiciones de Deus. Para mim é muito bonito o Brasil, me encanta, é uma gente muito acolhedora. Estou muito feliz de estar aqui, o Brasil é precioso e também é uma alegria ver outros jovens católicos. Estou muito feliz de estar aqui, a gente do Brasil é muito, muito linda e muito obrigada por todo o seu acogimento. Isso é Jornada Mundial da Juventude, Rio 2013, no coração da jornada, agora diretamente aqui do Media Center para vocês. Música 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 Legenda Adriana Zanotto